Oi, suas lindas! Tudo bem com vocês, meninas? Então, o vídeo de hoje é de comprinhas! Vamos lá, mais um vídeo de comprinhas, né? Então, eu vou começar pelos produtos que eu comprei para os meus pequenos, né? A Rainara e Juan. Eu comprei esse kitzinho de shampoo e condicionador para cabelos cacheados. Contém um shampoo de 250ml e um condicionador de 250ml também. Então, ele é assim, como vocês podem ver aqui, ó, na caixinha, tá? Patati, patatá. Aqui fala que o shampoo patati, patatá, cacheado, animado, foi desenvolvido para cuidar dos cabelos cacheados e deixar o banho mais divertido. Sim, o banho tem deixado bem divertido mesmo, porque Juan chora muito. Então, ele gosta mais desse daqui, aí ele fica brincando com ele. Até eu terminar de lavar o cabelo dele e ele não chora o banho todo. Então, o shampoo, deixa eu ver, esse é o shampoo e o condicionador é assim, né? Que esse é azulzinho e esse é verdinho. Também é testado dermatologicamente. Esse é um dos produtinhos que eu comprei para eles dois. E depois eu vou passar para esse spray finalizador da Johnson, é gotas de brilho. Facilita o penteado e realça a beleza dos cabelos com óleo de argã, com proteínas da seda, tá? Ele tá falando isso aí aqui, né? Então, eu gostei desse produtinho aqui. O cheiro é muito bom, tá? O cheiro é ótimo desse produto e deixa o cabelo, tanto da Rainário como do Juan, bem brilhosinho. E facilita muito na hora de pentear também. Eu vou mostrar como é o shampoo. O shampoo é assim, tá? Ele é num aspectozinho meio esverdeado. Não sei se vai dar para vocês ver aí. E o condicionador, ele é mais clarinho, tá vendo? Aqui é o shampoo e aqui é o condicionador. Toda vez eu esqueço de mostrar essa parte antes do vídeo. Também comprei esse pacote de fralda da Pampers. Esse é total conforto, tá? Eu usava ele no Juanzinho, né? Quando ele era bebezinho. E sempre gostei dele. Eu usei ele desde o início. Já em Rainário eu uso aquela... A fralda da Mônica. A, deixa eu ver... A tripla proteção. Eu gosto muito dela. Então, essa é assim. Essa fralda é desse jeito. Vem com esses bichinhos aqui. E esses outros. É bem fininha. Tá vendo? Então, apesar dela ser bem fininha, ela segura o xixi dela. Apesar que Rainário, ela não usa mais fralda. Ela tá só usando no período mesmo da noite. Mas ela não faz xixi do dia da noite. Eu tô usando mais por precaução. Eu vou passar agora para um produtinho que eu comprei. Na verdade, eu vi a Lorena Gotijo indicando. E eu, por curiosidade, fui lá e comprei. Que é essa escova aqui. Tá? Deixa eu pegar o balajão. Ela é da Cugate. Aqui vem explicando que a cerda dela é bem fininha. Né? Cerda com pontas 17 vezes mais fina. Que penetra e renova resíduos de comida em espaço estreito. Entre os dentes e ao longo da linha da gengiva. Então, aqui é os passos dela, né? Explicando bem direitinho a função dela. E ela é bem assim. Tá vendo? Ela tem essa cerdazinha bem fininha. Bem fininha mesmo. Então, eu gostei muito. Então, eu gostei muito dessa escova. Foi tudo mesmo que a Lorena falou. Ela limpa muito bem os dentes. Então, aqueles dentes que é lá no finzinho e que são mais difíceis de escovar. Ela encaixa bem direitinho e faz uma limpeza perfeita. Eu vou passar pra esse produtinho aqui de cabelo. Né? Que esse é o condicionador. Cabelos normais e opacos. Ele é um condicionador fortificante. E ele deixa o cabelo bem macio. Deixa com brilho natural do cabelo. Né? Ele tem... Vem com concentrado de vitamina E. Guarana tonificante. Mais frutas vermelhas. Antioxidantes. Brilho e suavidade instantâneo. E dez vezes mais força. Eu gostei muito dele. Eu já usava o shampoo. Só que eu não encontrei o shampoo no dia. Então, eu só comprei mesmo o condicionador. E eu gosto dos dois. Só que o shampoo deixava o meu cabelo mais oleoso. Então, eu usava de uma a duas vezes na semana. Já o condicionador não. O condicionador é perfeito. E eu gostei muito. Fora que o cheirinho é maravilhoso. Tanto do condicionador como do shampoo. Ele é assim, bem denso. Um produtinho que eu comprei. Que eu estou amando. É esse produto. Da Cicatricure. Creme corporal. Gente, ele custou R$29. Mas eu paguei R$27 à vista. Sabe aquele produto que você compra, usa e no mesmo dia ele já mostra os benefícios? É esse produto aqui. Eu amei esse produto. Ele deixa a pele bem refrescante. Ele deixa a pele bem hidratada. Ele deixa a pele bem viçosa. Sabe? Tudo que o pessoal fala sobre esse produto é verdadeiro. Então, ele fala que seu uso frequente proporciona firmeza. Tonifica a pele que com o tempo perde a sua elasticidade e hidratação. Reafirmante. Epidérmico. Que previne a flacidez. Então, foi outro aspecto que eu gostei muito desse produtinho. Que ele deixa a pele bem viçosa. E com esse produto está ficando perfeito. Então, seus lindos, é isso. Essa aqui foi uma pequena comprinha que eu fiz. E eu quis ir mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like. Cheiro, meninas. E até o próximo vídeo. Tchau.